Vídeo novo se iniciando, eu tô o Goro na área mais uma vez aí, tamo indo sentido, por onde é que a gente tá indo, sai? Pra conhecer os um dos grandes do Free Fire Por que você não joga o Free Fire? Mas a gente tá jogando nem peteca, hein, filho Jogando o quê? Nem peteca Tô fazendo live todo dia, meu Tô só vendo, não Ah, é? Olha lá minha Twitch, hein, tá aí, porque você vai mostrar lá tudo lá Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tá bom, tá Tô sim Tá se enganando, falando isso Tô sim, tô até em alta, até, na Twitch Hã? Tô em alta, na Twitch Tem isso, né? Tem Entendi, vou dar uma pesquisada aí Vou ouvir Ó, as meninas dormindo aí, ó, cansada Tô extremamente cansado também, dormi pouco A minha cama tava bem saborosa, massa A gente tem uma missão Conhecer aí a mansão dos grandes Conhecer um pouquinho Bem projeto grande aí na minha vida também Tô muito feliz, realmente, de coração Tô muito feliz em conhecer, né Uma parada que já tá caminhando Uma parada enorme Uma parada que, né, já tá se caminhando Mas tô felizão, tô felizão E vamos ver no que dá A estrada é um pouquinho longe de casa Não sei se é num condomínio fechado Não sei como que é lá a Game House Mas, tô muito feliz Já deixa aquele like Já deixa aquele comentário Fideliza E vem coisa boa aí Será que essa Yuri vai dar conta De tomar conta De uma Game House Se é governante É, eu vou aprender É, por enquanto Não tô tomando conta nem do Cachorro meu, né Tadinha, tá assim Não é que eu fico lá no quartinho Fazendo live Ela tá toda focada Tá bom, tá bom Vamos ver Vamos acreditar, vamos acreditar Tô tomando alucina todo dia Por quê? Lá nos desafios Ah, entendi 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 Vamos acreditar Vamos fingir que a gente acredita Então galera Deixa aquele like Deixa aquele comentário Fideliza Tamo junto Já curte Mano, o videozão pesado Acho que é ali Caralho É uma nave Que os caras tá Isso mesmo Gosto de carro, você? Não Não gosto Não gosto de moto Moto? Sabe andar? Sei Meu Deus, é porque não pareceu Eu sei Vocês nem sabe o que vocês estão fazendo aqui, né? Não Não sabemos Você não pegou a fase de estudar a plataforma, né? Não, não peguei Então a gente tá estudando a plataforma Nesse exato momento tá rolando um estudo aqui E você nem sabe Caralho Seguinte, aqui é uma casa, uma mansão Que eu me inspiro muito Que eu sempre tô acompanhando Onde youtubers, né? Streamers Fazem um conteúdo Ela não sabe o que ela vai fazer aqui Eu tô explicando pra ela Mas vai hoje comer um monte de bobeira, mano É isso mesmo Já vamos começar com feijoada Tá sentindo o cheiro? Tô Feijoada Hoje é dia do lixo, tá ligado? Mas aí É isso mesmo Explica pra galera Quem é você E o que que significa Piscina, mato Onde eu tô? O senhor é o gato, né? Eu trabalho com escravidão, né? Então a gente escraviza pessoas Pra estrutura funcionar E tudo isso aqui Eu regozijo sozinho Sozinho Entendeu? Então ali tem uns escravos, né? Tem uma velha ali, né? Eu trabalho em poró de comida Tava lá em Rondônia Veio pra cá Procidário Caralho, trouxe a mãe de Rondônia mesmo A gente é uma... Game house Aqui estão streamers de jogos Então eles precisam de estrutura Precisam de conforto A gente oferece isso Essa estrutura de conforto E mídia Em troca de um contrato Eu sou empresário deles Então eu ofereço tudo isso pra eles Em troca eles deixam cuidar da carreira dele Então eu trago todo o meu conhecimento Dentro do jogo E a gente tá falando de trabalho A gente tá falando de como jogar A gente tá falando de como ganhar dinheiro com aquilo Então eu dou esse conhecimento pra eles Eu sou o coach, né? Entre aspas E dou toda a minha mídia pra eles E aí eles crescem E eu cresço junto também Tem vaga, pai? Tem vaga O que que precisa? Na hora de você recrutar alguém O que que você vê? O que que você exige? O que a sua cabeça exige? A primeira coisa que a gente pede É uma foto pelada Isso é extremamente importante Aí a coisa que a gente pede Mano, a gente procura a pessoa e vê os números Os números falam pela pessoa, tá ligado? Então a gente procura os números da pessoa Se os números estão legais Ela tá num crescimento A gente pega o nosso conhecimento, né? E é um bagulho que funciona A gente pega o nosso conhecimento Aplica no cara Mas pra ele vir a gente só precisa ver isso Como que ele tá indo? Se ele tá engajado? Se ele é legal? Eu tô engajado, pai Faz parte Só que seu nicho é diferente, né? Seu nicho é... E se a gente unir os dois, pai? Acho que dá também Dá pra funcionar Porque tem uma galera que joga E tem uma pequena galera sua que treina A minha missão aqui É tentar trazer um pouquinho Um pouquinho, mano Da sua galera lá Que tá sedentária Que tá lá Sabe? Fica o dia inteiro no computador Pro game Tem alguém específico aí? Vem cá, mamão Traz o prato, mamão Não, eu vou até você, pai Vamos lá Aí, ó É ele mesmo Como é que ele quer? Como é que ele quer? Eu vou começar com ele Com você, mano Começa você mostrando cheio Nossa, que cheiro de feijoada, broga É isso mesmo Aliás, eu vou lá pra você Meu sonho É ser menos gordo Dá pra chegar, pai Dá pra chegar? Explica quem é você E o que você faz aqui, pai Rapaziada, eu sou o Mau Mau ZK Eu sou jogador de Free Fire, né? ZK vem de onde? Sobrenome? ZK porque Meu primeiro nick no jogo Foi Mau Mau Zika, né? Sou ali da Vila Prudente, entendeu? E como você vê? Funkeirinho Aí, comecei a jogar bem e tal Né? Participar dos campeonatos aí Aí o gatão me contratou Joguei NFA lá Prometendo em primeiro lugar Não consegui Consegui nos terceiros Terceiro lugar Foi uma bênção aí Aí ele me chamou pra gravar aqui Não começou uma trollagem Ele Ele não queria que eu morasse aqui Mas aí eu me destaquei no vídeo A galera pediu aí E aí acabou ficando Aí tô aí até hoje, né? Vamos ver até quando Comendo feijoada Meninas, vamos comer feijoada? Vamos Mano, você se lascou, pai Você sabe o menino aqui Mas come, não é ele, pai É ela O que você acha, pai? Você vai comer tudo, né? Eu vou? Mas ela a gente come mais que eu Come, pai E o senhorito? O que você faz da vida, senhorita? Tá ligado Parar, cadê a espinha aqui? Peguei você sem maquiagem Uma relógia O que você faz aqui? Sou jogadora de Free Fire Influenciadora também Aqui da Luz Grande Comecei jogando Pro League E você tem Carata, mano Gostei de você, pai Ela puxa bem, hein, pai? Você é uma jogadora de Free Fire Pro League Pro League Aí fiquei quinto lugar Brasil Depois me destaquei Virei streamer Influenciadora É, tudo rio Aí virei influenciadora Virei streamer Aí o gato me contratou Pra vir pra cá também Pra casa de influenciadores Pra criar conteúdo pro YouTube Do canal da Luz Grande Top, mano E você, pai? Sou o Coal Sou produtor audiovisual, né? Da Quirar Você é um produtor audiovisual Da Luz Grande Motion Design também Faço live também Pela Luz Grande Legal O produtor audiovisual seria um cameraman, é isso ou não? Também Eu faço a produção de vídeo, essas coisas assim, sacou? Legal Caralho, e vocês, pai? Eu sou o fascinando aqui Eu sou o motorista delgato Ah, pai, tá bem, pai Tudo funcionando não Tudo funcionando Olha o bolo Olha o bolo Tem alguém cagando ali, ó Ficar filmando tudo aí E esse bolo aí, pai? Qual é a ideia? É tudo comestivo Inclusive esse rapazinho aqui, ó Então é duro, mas é bom Isso é engraçado, pai Por isso que o YouTube tá dando certo pra você Você acha que é isso? Deve ser isso mesmo Eu quero ser engraçado, eu quero ser humorista também Eu sabia que eu tô muito feliz em estar aqui, pai? Tô estudando a plataforma, pai Você tá estudando? Tá sendo medido, pesado E logo ou menos você vai ser julgado Caramba Isso mesmo E os treinos? Vamos aí? Quando eu te conheci, você tava focado E você acha que não é? Ah, troca, também tô aprendendo Amanhã você vai lá na mansão Marona? Vou lá, vou brotar lá Vai lá, vai, rapaziada? Vou levar o menino aí, ó Bora Uma draca da cena, Mau Mau, cachorral Vai mesmo, pai? É, o Mau Mau é brotar lá, né? Eu vou, eu vou Vixe, como é o Sérgio Sérgio Eu já assisti todos os seus vídeos já, mano Você é MC também, pai? Não Você falou aqui, tem um monte de rapaz Faqueiro, faqueiro Faz improvisa aí Não vai sair, não Cedro Sou ruim Vai, Mau Mau Vai, Mau Mau Puxa, pai Bota a gilete que sai, velho Bota a gilete que sai As meninas podem comer, pai? Pode comer, pode comer Representa lá, também Quer bolo também? Não, 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 não Então é isso, pai Vou lançar, vou lançar E você? Vai Ó, ó, ó Peraí, peraí Deixa eu mandar Ó Então se liga, galera No papo eu vou falar Tô com o Toguro E com as suas gatas Tô aqui na mansão louça Que é da hora Toguro chega Ih, pai Deu ruim, pai Eu vi que você Só serve pra fazer a instruir, pai É E você, pai? O que você faz aqui? Grava com eles também Você grava com eles? Joga também? Jogo Como você veio parar aqui? Jogo Jogava crossfire Aí comecei a jogar free fire Aí ele me contratou Aí eu parei de jogar Qual que é o requisito Pra ser um bom jogador, pai? Mano, tem que ter muita dedicação Foco E determinação Porra, é o que a gente utiliza no treino E você utiliza no jogo, é isso? Nunca treinou? Treinava E parou pra jogar? Parei pra jogar Não dá pra conciliar os dois? Não dá, mano Sério mesmo? Não, porque eu jogava competitivo Então não dá pra conciliar Então é isso, rapaziada Eu vou Eu trouxe minha marmita Mas os cara tá com Comendo feijoada, velho Eu tô até meio pá, velho Tô, pá Mas, mano, a feijoadinha tá como? Deus que me livre comer isso aqui Não abre mão não, hein Você sabe o que você vai fazer aqui, Sabrina? Oi? Sabe o que você vai fazer aqui? Não Não sabe? Não Estudar a plataforma Ah, é? É Nossa, que toque O que você estava fazendo? Fofocando, né? Fofocando Vários sofocas Aí, você viu, Suai? A estrutura deles? Por que você não joga Free Fire? Não curto Não curte? Vai, pra ser jogador de Fifa Tem que curtir o jogo ou dá pra... Ó, você tem que curtir Pelo menos na hora que você estiver streamando ali, né? Tem que ser um personagem Entre elas É Mas eu acho que todo artista tem que ter essa... Né? E tem pessoas aqui que só são streamers Tipo, não é nada de atleta Só é... A maioria, só streamer Só o Whisky que é pra play Joga Toma aí, Toma aí Competiu O resto são tudo... Então é isso, galera Eu vou comer aqui Pra ser mais rapaziada E vamos Vamos mostrar os quatro lá Daqui a pouco Vamos, vamos Vamos ler a nossa jornada Mas come, come Vamos comer Feijoada, Sérgio? Claro Sim, você Eu não posso E nem saiu sem marmita Tá bem, tá bem Tem whey no carro A fruta salgada Falando que achou sal demais Não falei nada Tá uma delícia É o que que você acha o alto? A carne ou o feijão? Nenhum dos dois Você ficou com vergonha Não E aí, Sérgio? Gostou da feijoada? Eu gostei Eu também Filma a mãe do bendito Brasileiro Posso? Você que fez a feijoada? Eu fiz a feijoada Você aprendeu não hoje? Foi? Você aprendeu não hoje? Não, aprendi sozinha Eu acho que com a minha avó Vendo minha avó cozinhar Que estado que senhora é? Eu sou daqui mesmo São Paulo Essa velha safada Eu nem tenho cara de safada Ela é safadona, viada Porra Aí a cara tá lá em estrela Caralho, pai Ele é engraçado, não, pai? Dá trabalho? A tia? Não, ele? Ele dá trabalho pra caramba Não dá? Não dá? Não dá? O gato? Se ele dá trabalho? É Dá trabalho? Dá, claro que dá trabalho De onde que vem o gato? Ah, isso aí é uma história longa, irmão Mas envolve um gato E eu era o gato Ninguém acreditava, tá ligado? Eu falei, eu sou o gato É o gato Ninguém acreditava e ficou É o gato Boa Dá trabalho, irmão Eu tinha um desenho Sabe aquele ginger do iPhone Que você fala, repetia? Eu fazia uns vídeos com aquele gato E os vídeos viralizavam Aí eu chegava pros outros e falava Ó, esse vídeo eu fiz um milhão de vídeos Os caras, que poço é nada Eu falava, não, eu que sou esse gato aqui Sou eu, não sei o que Aí resumindo Aí ficou, é o gato Ó, comida é boa, né? Olha o sujeiro que eu fiz aqui Estou vendo Desastrado É o som do derrota Dá pra apresentar a casa aí, pô? Vou mostrar pra vocês agora Ô, Mamal Vem cá, Mamal Você é meu Ajudar, meu Vai Vamos lá Vamos lá Aqui embaixo, o que que é? Aqui embaixo é a salinha que a gente assistiu um filme, tá ligado? Quando a gente quer Um dos meus escravos Você podia se retirar agora? Claro Antes que eu te desça o cacete, cara O que que você faz aí, pô? Eu faço trabalho na parte de infoproduto Entendi Voltado pra game Ele, mano, é É a nossa totaleza aqui, mano Que nós precisa, mano O cara ajuda mesmo É o nosso hot marker Hot mic e tudo Legal, pô Você tem algum curso seu, pô? Vou lançar agora Tem direito a tu lançar o rusco, seu nome? Pô Você vai lançar um curso do que? Vou lançar esse mês aí Na verdade, eu vou lançar Hum Chama Team Loss, né? Que é pra galera entrar pra Loss Grands Virar streamer Ganhar esse ganho Que um valor por mês Barra curso, né? Então, tipo Eu não posso vender uma vaga aqui dentro Tá Uma oportunidade pra ter a vaga Entendi A gente vai vender o curso E dentro desse curso A gente lança uma prova, né? A galera responde ali Baseado no curso E aí os mais bem avaliado Vai ter um reality show aí Os dez mais bem avaliado Vem, aí vão gravar Criar conteúdo E essa ideia sai tudo a sua cabeça? Tudo minha Tudo eu Só a mente pensada É fora da porra Você tá só a mente pensada E aí vai ter um curso também De streamer Free Fire Também tudo linkado ali No hot mark Então vai ter outras coisas A gente tá produzindo aqui Realmente o tempo é foda Mas show de bola Vamos pra cima Vai dar certo, entendeu? E o treino, pai? E o treino vai rolar, mano Amanhã nós vamos levar ele lá Pra malhar Tá marcado aqui Tá gravado Vamos que vamos Vamos que vamos 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 Amor É hora do sexo Os caras dá trabalho Não dá não, pai? Dá trabalho É hora do sexo Sai da porta Tá doando banho Que gostoso Caralho Ela fica na suíte? Caralho É a nossa top one Por quê, mano? Maravilhosa Cama de king size É, pai Vem pra Los Grandes Quer ter uma vida dessa? Conforto, alegria, dinheiro Contador Quanto vale essa cama, pai? Arrasta pra cima Essa aqui tá Não sei, vem em tudo Olha, mano Olha o quarto, mano Vem ver as roupas dela Tão close, mano Ela é poderosa Caraca, mano Cadê aquele? Tá um pouquinho bagunçado Que pediu pra Chico Cadê aquele? Cadê aquele? Puro? Aí, esse aqui Isso aí foi o que me deu Cadê pra ela? Como assim, pai? Isso aqui é valenciaga, pai Sim, mas por que você deu pra ela? Ah, o patrão gosta de dar uns mim Tem que dar uns carinhos Caralho, mano Que negócio que o patrão gosta Tava gostado ali Aqui eu pedi pra tinha Comprar uma cabide Porque tem muita coisa Pra colocar no cabide Caraca, mano Eu tô Olha o puro, hein? Esse aqui poucos tem No Brasil Trouxe lá da gringa pra ela Caraca, pai Aí não gosta da mulher não, família Eu vou mudar de profissão, velho Eu trato ela bem Eu fui dela Essas paradas Você compra no mercado E dá pra galera, é isso? É, eu compro pros clientes Que assistem a live Você pega aí quantos ao vivo, olha aí Tô pegando aí a Bulha Seis mil ao vivo Sem boot, né? Não, onde você streama? Eu sou na Bulha Bulha? Bulha Capaz, vou botar Pode passar o oficial da Garena aí Você desenrolado, cara Tem um milhão no Insta já Vou contratar ela, pai? E aí? Qual a chance de fazer uma troca? Não, pode contratar Mas eu tenho um contrato já ativo Aí você vai ser processado Caraca Quer pagar a multa, tem que pagar a multa dele Quer pagar a multa? Quanto quer? Não sei Qual é que é, patrão? A multa dela é 150 mil Ah, tá tranquilo, tá tranquilo Vambora, vambora, vambora Que isso é lá, pai Entendeu? Joga na minha mão Vambora, pai, tá tranquilo Mas libera não Vou deixar a multa dela Caralho, pai Estrutura aqui, tá? Mano, e esse é seu quarto mesmo? Só seu? É, meu pai Os ganhos é o teu Tá errado E o seu, pai? Você dorme lá no chão? Então eu comprei essa cama aqui Mostra lá, pai, o nosso seu quarto, pai Vamos lá, vamos lá Mas o dela é a suitmaster Tô vendo Porque ele é a mina Nós temos que tratar as minhas também Tô vendo, pai Chaveirinho, pá Essa é uma das casas, né? Tem outra casa E aí a gente pode ir lá também Óbvio Tô aqui pra aprender o máximo Esse aqui é quarto normal Fala, tia, tá bem? Oi, Beti No quarto tem muita coisa não, Leandro Pai Tem umas calças, tá ligado? Te deixaram com o quarto menor, pai Aqui, ó Tem umas roupinhas aqui Não faz pro merecer também Cara Tem aqui os tênis Tá botando 500 pessoas na live 70 mil 70 mil Você tá ligado? Tá botando 500 É original, pai? Falsiei aqui Tá ligado? Será ou não? Ganhei Parceria Não é falsie, não É Rapp Isso aí, pai Aí também tem os bonezinhos Tá perdido todo mundo Pegando meus bonecos Eu tenho muito boneco Que que é isso aqui, pai? Pá, 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 pá Isso aqui foi presente de aniversário Que o uísque me deu Caraca Tá hypado, né, pai? Mas não uso não, família Ixi Eu tô fraco, mano Tô fraco, fraco, fraco Tem um banheirinho também Bonitinho Ficou tímido, pai? Fiquei na atitude Por que que o seu PC tá tudo assim? Por causa de um problema Eu vou ter que fazer uma limpeza nele E vou... E vou... É uma pecinha só Quanto chega de internet aqui? Aqui é 1 tera 1 tera? Nem chega 1 tera Mas você comprou um link dedicado Algo assim, não? É tudo dedicado Show de bola Internet é 3 mil Vai ver um link dedicado Lá pro barco Tá com o fim de energia Explica Somando as Game House 20 e poucos mil reais De energia Todo mês Onde é que eu tô me enfiando, velho? É Aqui é embaçado Mas também os caras colocam aqui Você vai lá filmar ali Daqui dá pra ver Mas também dou muito luxo pra esse pessoal Daqui dá pra ver ali, ó Aqui você ganha a piscina morna Pai, se o quarto de todo mundo é assim Imagina o quarto Eu vou conhecer seu quarto? É lá em casa Quer ir lá? Claro Isso foi meio que... Claro Mano, se o quarto da mina foi aquilo Imagina o seu quarto É verdade O meu é nervo É igual a dela Ó Aqui é do whisky, né? Que tava lá embaixo E o que... Vamos resumir aqui pra galera Pra galera ter... Pra eu entender E a galera também entender Tudo que você tem hoje Tudo que você proporcionou hoje Foi do jogo chamado Free Fire, é isso? Tudo que é Free Fire Antes disso você não era nada? Não era nada O que você era? Eu era... Mano, eu fazia humor Você tá fazendo stand-up Eu vi Você tenta fazer um humor Ele tenta, né? Mas eu fali Ah, por isso... Cara, você sai com o... Eu fali no mundo Não, eu falo Não, papo reto Eu vou falar Sai com esse cara aqui Ontem eu tava com ele o dia inteiro É risada o tempo todo Esse cara aí Eu fali, eu era humorista Eu fui humorista Ele tá piscina na cabeça Você tá piscina na cabeça Eu fui, eu fui E quanto tempo sua vida mudou, pai? Tipo, quanto tempo você tem Free Fire Tem dois anos, cara Porque a vida mudou até o anime, né? Um anime Foi que eu... Então o Free Fire Muita gente joga Mas mudou a vida de muita gente A galera não... A galera não... Ah, Free Fire, Joginho Mas se soubesse por dentro, né? Conhecesse, né? Como que funciona E tem algum jogo que vai... Tá em tendência aí, pai? Que você já tá de olho? Cara, eu acho que... Ou ainda tá no Free Fire? Nós estamos com Free Fire Se for... É o Law Mobile e Valorant, tá ligado? Mas... Se fosse botar... E você consegue ter um contato com o Free Fire, não? Contato tem esse sentido É tipo do dono Ah, tem Conheço todo mundo Você conhece o dono do Free Fire, pai? O dono, o dono, o dono não Porque esses caras devem estar lá no meio do mato Tomando um vento na cara E fazendo... Que é rico dessas coisas loucas, né? As caras vai pro meio do nada Sem internet Porque tipo assim Se eu fosse o Visão Tivesse Free Fire Eu te daria benefício Tipo... Algo... Nós temos Você tem? Nós temos O Free Fire cuida muito bem da gente Você tem uma camisa lá de rara? Tenho, tenho Tem coisas que só eu tenho Eu tenho uma camisa lá Que tem três pessoas no Brasil que tem Vai me dar ela? Não O que você pode me dar de presente? Pra falar, mano Tem que ter uma troca Tem que simbolizar o dia de hoje A camisa do Free Fire A gente dá uma camisa do Free Fire Tem uma camisa da Luz Grande Um boné Um boné legal A Luz Grande tem site? A Luz Grande tem site Mas a gente tá fechado pra vendas, né? A gente tá fazendo mais roupa agora Sim, sim Mas tem o site de venda de roupa? Tem o site de venda de roupa Tá pesado? Tá incentivando lá? Como que é? É porque agora a gente fechou, né? Tá fechado o site Porque não tem mais roupa, né? Então a gente tá fazendo as roupas de novo Fazendo as roupas pra poder vender Vender de novo Só que a gente tem muita coisa, né, cara? Olha que estrutura, hein, Fernando? Muita coisa pra cuidar Muita coisa Você que acompanha nosso canal aí Mansão Marom Vai ver a gente, né? Tipo assim A gente tá num patamar legal Da musculação E a gente vê a... Mano, tem estrutura, cara É legal Legal, legal Mas aqui você tá falando pros top 1, né? Não são todos que são assim, tá ligado? Tem muita Game House Tem muito YouTube Tem muito Gamer Tem muito Mas aqui Você tá rolando a Elite, né? Se a gente fosse colocar É lá o de Los Grandes e Corinthians Tá ligado? Então a gente faz um trabalho pesado A gente faz um trabalho fome E você que puxa todo esse cérebro aí? Todo mundo aqui é movido por mim E eu vou pra você agora Eu vou falar aqui A porreta aqui Tá de parabéns Porque Amigo Toguro É vida de príncipe aqui Eu fico assim, ó Caraca Você consegue trazer até moedas de casa E o chefe não fala nada? Não Eu não Eu não pode não, pai Eu? Deixa eu explicar Eu? Aqui Eu sou o cara que terceiriza as coisas Então tem um cara que xinga ele Porque eu não posso xingar ele Isso Eu não posso bater na bunda dele Falar Você tá errado Você desgraçado Mas eu tenho um cara que fala Mal saber eles que é tudo eu Eu governo tudo aqui, ó Aí eu falo Ah! Mas eles acham que... Eles tudo me amam Mas eu que... É Mas aqui é show de bola Mas eu cuido deles Mas a gente tem que falar Esses meninos são fodas Tá gravando, Saúl? Você viu o quarto da rainha lá? Não Isso aí vai Não, não Mas só por ele, né? Eu vou ter um quarto de rainha também Não, não Tem que dar uma pena Tem que dar uma pena Rainha pra ela, ela é merecedora E ela merece E aí? Caramba, pai Fala aí a cara dele É tipo... Pai, nós dorme em beliche Fala pra ele Aí eu vou dar ele Aí eu Fala pra ele Qual a chance de você passar Uma semana aqui Sem fugir Tô falando com você agora Qual a chance de você passar Uma semana com ele aí Aprendendo Andando do lado Andando como chaveirinha Mas ensina tudo Você ficaria longe de mim Uma semana? Eu acho que ela Eu acho que ela não ficaria não Foi o teste, Saúl Você pensou Não poderia nem pensar Fala não Só vou se o Toguro vier Você passaria lá Tem live lá Dá pra fazer minha live lá? Tá Então vambora Na realidade eu vim aqui Pra... Que desgraçado Eu achei que você... Mas na realidade... Amigão, você tem que entender o seguinte Parceiro, você Eu sou fechamento com você Você é meu aliado Meu patrão Só que é o seguinte A gente tem que Abrir novas estrituras Isso, sabe o que eu vim aqui, pai? Fazer uma proposta Uma parceria Mansão Maromba e Los Grandes E aí? Vambora? Vambora Tá fechado já E aí? É isso mesmo Vamos pra cima? Vamos conhecer mais lá? Vamos ver o que dá Isso aí, vamos ver Dá pra conhecer mais lá? Vem, vamos ver o outro Falta mais um quarto aqui Agora Quantas pessoas moram aqui? Aqui são quatro Influenciadores Cinco Por enquanto tem... Por enquanto tem quatro Quem dorme no chão? Porque só tem três quartos Não, então Aquele quartinho ali Tá... Aquele espaço lá embaixo Lá da TV Vai virar um quarto É Esse quarto aqui é de quem? Esse aqui é do isso Que o gordinho tá lá embaixo Entendi Vem cá, vem Aí, essa casa é nove Então esse é o único quarto Que não tá pronto ainda Aqui Esse quarto não tá pronto ainda Tá meio... Mas é que tá agitadinho Mas você que monta tudo ou não? Cama, essas paradas ou não? Ah, então a empresa que faz, né? Bonitinho Mas mesmo assim Sai o custo seu ou do...? Tudo meu Tudo bolso do gato Mas eu invisto, né? Eu invisto Então Chega no final do mês A conta não bate Mas daqui um ano, dois anos A conta não vai bater É isso mesmo Sabe o que eu tô aprendendo com você aqui agora? Eu tava... Eu tô entrando no... Tô procurando umas mansões em Guarujá Pra um projeto E você me animou a investir mais e mais Porque você tá trazendo algo... Olha a qualidade isso aqui, velho Não é uma mansão marom Você vai conhecer lá, certeza, mãe? Vai, vai, né? Pra você ver, ó A galera dorme no Beliche É uma estrutura totalmente diferente Não O que você tá proporcionando aqui Eu tenho que ralar muito pra chegar Então é inspiração, pai Tem um custo baixo Não é caro, não Tem um custo, não? Eu tenho um caminho também A gente tá aqui pra somar Tem um caminho que é mais fácil É menos custoso E a ideia é a mesma Tá ligado? Olha isso, galera É tipo assim Você que escolheu a decoração Ou tem arquiteto aqui? Aqui tem um profissional que faz, né? Então cada streamer que vai vir A gente mostra o quadro E fala Mano, o que você gosta? O que você não gosta? É que esse... É alugado, né, pai? Aqui é comprado Você comprou Com dinheiro de Free Fire Com dinheiro de Free Fire Dá pra falar assim? Chutando alto, baixo? Essa aqui, 2 milhão 2 milhão e 100 2 milhão e 200 Com Free Fire, pai Nada além disso Nada além disso Aqui eu comprei os móveis, né? A casa foi 2 e 100 Mas aí tem os móveis Algumas coisas Sofre foda Raipado Ainda não tá pronto Aí vai chegar a usar condicionado Tá pronto Vai chegar a usar Bás, vai ter coração Olha só Banho bonitinho Gostoso Banheirinho É aquele jeito É que os meus meninos Eles rendem dinheiro pra caralho Aí é foda Se você não dá Estúdio legal por eles E eles falam Pô, mas eu tô ganhando bem aqui Podia estar num conforto melhor Então eu tenho... Você é um cara... Você se transformou em empresário Ou você já era empresário antes? Não, eu me transformei No empresário Eu era humorista Eu tô nessa transação de empresário, né? Tô até com dificuldade de fazer live Na realidade você era streamer E de onde que surgiu o empresário? Você era streamer, pai O empresário ele vai nascendo, né? Com o tempo Eu acho que você vai começar a ganhar grana E aí você tem duas escolhas Ou você torra Ou você gosta daquilo E quer fazer mais E aí você pega o dinheiro e vende Já chegou a torrar? Já Qual foi algo que você comprou? Falaram, pra que comprei essa porra? Ah, mãe, muita roupa, mano Carro? Carro, roupa de 10 conto, tá ligado? Tem umas roupas de 10 conto Que porra, mano Não serve pra nada Não serve pra nada Hoje você já... Tua visão é diferente, né? Mas esse é com o tempo Eu acho que todo mundo tem que torrar Eu acho que isso é fase, tá ligado? É fase É, você gastou muita grana Os primeiros 100 mil reais que eu ganhei Carro na conta 100 mil Combrou o carro? Eu gastei 6 horas Os primeiros 100 mil É os primeiros 100 mil Primeiro Que ano foi isso? Isso foi ano passado Ano 19 E hoje? Ah, hoje tá ligado Não, tem que chutar alguma coisa aí Quanto que ganha? Quanto você acha que o menino tem na conta hoje aí pra brincar? Não, não pode, senão... Senão ele entra no reggae Tem uns 100 mil, pai? Tem E o carro? Pode falar Pode falar Agora tô arrumado Agora tô digno Agora tô digno de aparecer Que eu tava só parado Pai, qual a chance de você emprestar ela pra mim uma semana? Fazer uma troca E aí, pai? Vamos negociar isso aí Vamos negociar aqui Ela é desenrolada, mano Quem vai vir pra cá? Você escolhe ela amanhã Hã? Você escolhe ela amanhã Então fechou Combinado Uma semana lá com você E alguém vai mostrar uma coisa comigo? Tem live lá Uma semana lá Cuidado Vai beneficiar lá E aí, pai? Eu acho que ela não vai não Você acha que vai? Eu acho que ela não vai não Não vai não galhado não Não vai Ela não vai nem a fala Meu gordinho, que eu amo Mas você, pai Eu tô com coragem de ir Papo reto Eu não... Eu fico longe, mano Eu fico longe deles Eu fico com o coração apertado Então, mas tem computador Tem live lá O que você precisa? A gente vai ter que ver direitinho Uma semana? Uma semaninha, Tôrugo? Uma semana Um PC só, né? Tô burro Todo mundo fala Só internet E a internet pesada já é E a gravação da nossa grande Não vai ficar sem mim Não vai ficar sem mim Não vai adiantar Não vai adiantar, gente Parece um bagagem Não vai adiantar, pai Não, ó Então, tá ligado E aí, Sayuri Gostou da estrutura, Camila? Eu gostei Top demais aqui A Sayuri já tá querendo ficar já Olha, Sayuri Olha, eu vou querer não ficar Eu tô querendo ir Olha, Sayuri Me troca Vai trocar sua beliche Por um quarto hypado? Ela gostou muito No banheiro Tô esperando a esposa Do quê? Do quarto Vou ter um quarto de rainha também Oxe, ele tá filmando o cartão dela ali Vacilou Já tô Manda cancelar já Que eu não edito o meu zito Então, é isso, rapaziada Hoje foi um dia Conheci a primeira mansão, correto? Essa é a primeira mansão Vai deixar eu conhecer outra? Vamos ver a outra E vai ver a minha cabra também Caramba, pai Então, é isso, rapaziada Deixa o like Deixa o comentário Fideliza Dia de aprendizado Quem você vai levar amanhã? Vai levar ela? Vai nós dois aqui Só? Só E ele? Nós dois Vai nós três Mais um Quer mais um? Ah, eu gosto muito Múvuca não Vai nós três Nós vamos por dois É aglomeração, mano É aglomeração Vai tomar multa Então, é isso, galera Deixa o like Deixa o comentário Tamo junto